Olá, eu sou Jeciane Bezerra e está começando mais um Drops TN, trazendo as principais notícias e informações do Rio Grande do Norte e Brasil. E vamos começar falando sobre trânsito, porque quem passa pela Felizardo Moura já notou uma mudança bem significativa na via. Nos últimos meses foram instalados 48 novos postes e ainda há mais 40 novas estruturas a serem instaladas na via. Para isso, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal informou que a Avenida Felizardo Moura passará por uma nova interdição neste domingo, dia 30, das 7 da manhã ao meio-dia. A Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania adiou nesta quarta-feira, dia 26, o projeto de lei do senador Stevenson Valentim. O projeto do parlamentar propõe a alteração da tipificação das ações criminosas no RN, que ocorreram em março, por exemplo, para atos terroristas. Vale lembrar que os atos de terrorismo, segundo a Lei nº 13.206, de 2006, são aqueles atos cometidos com a finalidade de provocar um terror social ou generalizado, expondo a perigo, pessoa, patrimônio, a paz pública ou a segurança pública. E nesta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação que tem como objetivo investigar organizações criminosas dedicadas à lavagem de dinheiro, que tem como origem o tráfico de drogas interestadual. Além do RN, outros estados também estão na linha de investigação, tais como Acre, Santa Catarina, Maranhão, Manaus, Pará e Piauí. E a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte divulgou na manhã desta quinta-feira o calendário de reposição das aulas de 2023. Devido à greve na rede estadual, as aulas só voltaram à normalidade no dia 13 de abril. E pelo novo calendário, irão até o dia 22 de janeiro de 2024. E no dia 27 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. E para marcar esta data, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, junta ONG, Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, aperfeiçoaram o aplicativo Laudelina, que reúne leis que protegem os direitos das mulheres que atuam no setor. Para essas e outras notícias, você confere tudo no portal tribunadonorte.com.br. É isso. Tchau, tchau.